Essa tinta tem que ter, independentemente, às vezes, até da consciência ou da inconsciência dos nossos atletas em relação à nossa realidade. Felizmente, isso está mudando muito e rapidamente. Cada vez mais os nossos atletas têm consciência do país em que vivem. Mas até a aparente inconsciência deles tinha uma justificativa. Ai do atleta que, de alguma maneira, fosse crítico. Era banido, era deixado de fora. Os exemplos foram inúmeros. Então, era melhor se fazer de alienado. Mas esse pano de fundo, de alguma maneira, tem que estar presente. Porque isso, por outro lado, apenas enaltece essas figuras. Tinha um jogador de futebol chamado Juninho, foi quarto zagueiro reserva na Seleção Brasileira de 82. Foi um jogador de alguma importância na história recente do futebol brasileiro. Foi zagueiro do Corinthians, foi zagueiro da Ponte Preta, foi revelado pela Ponte Preta. Oscar e Juninho eram uma bela dupla de zaga. que diziam o seguinte na Seleção Brasileira, cansei de ouvir-lhe dizer. Quando o avião da Seleção Brasileira chegava e desciam os cartolas, então a CBF era chefiada por um deputado aqui de São Paulo, que já morreu, chamado Nabi Abichedi. Quando o Nabi ou o Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da CBF, desciam do avião, na escadinha, ainda não tinha, os fingers desciam pela escadinha, o Juninho pegava quem estava perto dele e dizia, está 1 a 0 para os alemães. Por que Juninho? Porque quando a Seleção Brasileira chega em qualquer lugar e os primeiros a descer são os cartolas, nós já estamos perdendo. Porque nós primeiro temos que ganhar deles, depois dos alemães, dos argentinos, e era isso mesmo. O jogador brasileiro tinha de, antes de mais nada, ganhar, como tem que ganhar até hoje, dessa gente que mais atrapalha do que ajuda. E é nesse quadro, e é nesse panorama que estamos produzindo a memória olímpica brasileira. Eu reconheço, provavelmente, algum ganho sempre há de haver, as coisas sempre têm dois lados, provavelmente não tivesse a cidade do Rio de Janeiro sido escolhida para sediar as Olimpíadas de 2016, e não estaríamos com a oportunidade de fazer o que estamos fazendo. Palmas, pelo menos por esse lado, para o fato de fazermos as Olimpíadas. Mas não vamos mentir para nós mesmos. Em última análise, não há o que justifique que a gente faça o esforço que estamos fazendo para as Olimpíadas, antes de fazer o esforço que devemos fazer para democratizar o esporte no Brasil. Basicamente é isso. Estou aberto a perguntas, lembrando sempre que não existem perguntas indecorosas, só respostas. Obrigado. Obrigado. A gente falou aqui, Juca, antes de chegar aqui, pelo menos a gente vai deixar um legado, que é a memória dos filmes que estão aí. Isso faz parte, muito, sem dúvida. E a outra coisa que a gente falou aqui para eles, desde o começo, que é para eles terem toda a liberdade do mundo, porque tem Pitobras, tem isso e aquilo, não tem que falar, tem a liberdade para poder produzir. Este jogo de ter limites é um jogo que a gente não sabe jogar. Não sabe jogar. Ó, faça como quiser, desde que não. Faça como quiser, faça como quiser. Isso é absolutamente, nem precisa dizer. Não estaria aqui se não fosse assim. Nem na ESPN Brasil, obviamente. Em lugar nenhum, diga-se de passagem. Tenho a, digamos, a medalha de bronze permanente de trabalhar numa rádio das organizações Globo e criticar a Rede Globo na rádio CBN. Então, isso é condição sine qua non para trabalhar. Senão, não existe. Vamos lá, quem quer perguntar? Pelo microfone, por favor. O papel do cronista esportivo nessa história. Quando eu levantei, eu e o Rodolfo, a gente vai fazer sobre a Paula e a Hortência. Aliás, o teu depoimento... Perguntei. Não, peça o meu, peça o dela. Por que você foi para a Olimpíada? Ela vai te contar. Não, não, claro. Quem que a convenceu? Então, por exemplo, quando a gente estava pensando o roteiro, uma figura que veio muito na minha cabeça no papel do basquete era o Luciano Duvalli, que narrava muito. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual o papel do cronista nessa história? Rubem, deixa eu te dizer. Eu sempre respondo a essa pergunta assim. Na verdade, não existe uma imprensa esportiva no Brasil. Existem diversas. Existe aquela que baba ovo, existe aquela que é a crítica, existe aquela que é o fanista, em regra, infelizmente, na TV aberta, até porque é uma confusão muito grande no Brasil entre você ser dono de um evento, você ter a exclusividade para transmitir um evento, e se transformar em sócio de quem faz o evento. E aí, é claro que do sócio você não fala, o sócio você não critica. Os americanos resolveram isso de maneira muito simples, singela mesmo, quer dizer, existe uma divisão de entretenimento e uma divisão de jornalismo. A divisão de entretenimento, em regra, ocupada por narradores que foram atletas, comentaristas que foram atletas, até repórteres que foram atletas, às vezes, trata de pôr o entretenimento no ar. Terminado o entretenimento, entra o Jornal Nacional da rede e vai dizer se o hambúrguer estava frio, se a cerveja estava quente, se o torcedor foi bem atendido. Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de eu ser dono, de ter a exclusividade do evento, não o transforma na sétima maravilha do mundo. Haverá problemas, o jornalismo vai contar os problemas. Então, nós temos muito essa ambiguidade. E, no caso do Luciano, por exemplo, essa ambiguidade era exacerbada pelo fato de que, em alguns momentos, ele era promotor do evento. Sim, no quê? Isso. E aí, quando o resultado não saía de acordo com o que ele esperava em termos de causar audiência no dia seguinte, ele enlouquecia. e ficava a pé da vida com os atletas. Acovardaram, não sei o quê. Ou exagerava por um banto de heróis. Derrotamos a Venezuela. A Venezuela não existia. Em matéria, hoje existe. Mas não existia. Então, você tem que tomar esse tipo de cuidado. Eu te recomendo procurar uma figura que, provavelmente, a Hortência te dirá a mesma coisa que eu estou te dizendo, que acompanhou a Hortência e a Paula, e a Paula, principalmente, desde que tinha 15 anos. Foi responsável por pôr a Paula na primeira página da Folha, quando a Paula tinha 15 anos de idade. Chamado Edgar... Meu Deus do céu, tinha coluna na Folha sobre Olimpíada. Edgar Alves. Edgar Alves. Eu tenho o telefone, tenho tudo dele. Será essencial para contar casos. Ele descreve um jogo. Ele descreve um jogo. Eu não vou saber exatamente que jogo, mas vou te contar a cena só para você ter uma ideia. Um jogo decisivo do basquete feminino do Brasil, na casa dos adversários. uma adversária vem e... A Hortência pega uma bola, vai para a cesta, erra. Contra ataque do time adversário, uma menina faz uma cesta na cara da Hortência e goza. A Hortência pede a bola. Ele diz que a televisão mostra isso com clareza. Você tem essa cena filmada. A Hortência pede a bola, bate no peito. Em mim, em mim, em mim. E vai para cima dessa menina. E chuta de três e mete a bola. E volta de dedo em riste. Toma a bola da menina. Desce de novo para cima da menina. Faz outra cesta. Faz três cestas e três seguidas. Por exemplo, ô, sou idiota, aqueles dois pontos que você fez, e me sacaneou, viraram nove. E o Brasil ganha o jogo. Ele conta que estava no ginásio, presenciou esta cena, notou esta cena, conversou com a Hortência esta cena, e que até hoje eles se encontram e ambos riem, porque ninguém mais notou. Então, será uma maneira de notar, de mostrar. Juca, em 59, o João Abelange trouxe para o Brasil, em 58, 59, o Zabu, que é jogador húngaro, que vem para cá. Brilhante, para o Paulistano, para jogar o polo aquático. Ele foi jogando femininas, primeiramente, depois foi para o Botafogo. Um dos objetivos era estimular o polo aquático, tentaram naturalizar ele de uma maneira super apressada para as Olimpíadas de Roma, não conseguiram. Ele acabou jogando só em 64, que foi um fiasco do como foram as outras participações do polo aquático brasileiro, embora durante o período que ele jogou, as arquibancadas eram cheias, a imprensa cobriu bastante. De que maneira isso tem um paralelo com hoje o Nuzman trazendo os ucranianos para levantar peso e, de qualquer maneira, o polo aquático não evoluiu um passo nesses anos? É, veja, eu acho que há distinções. Quer dizer, por exemplo, eu estou de pleno acordo que se traga técnicos estrangeiros. Veja o resultado que está dando no handball feminino. Veja o resultado que deu no basquete masculino. Quer dizer, esporte do qual o Brasil dava cartas nos anos 50, 60, 70, e, de repente, ficou para trás e os argentinos estão na nossa frente. Trouxemos lá o campeão olímpico. Eu estou de pleno acordo. Acho que isso é uma coisa. Eu estou de acordo até que traga para o futebol. Eu adoraria ver o Pepe Guardiola na seleção brasileira. Acho que seria uma revolução no nosso futebol. É polêmico. Há quem diga que não, que ele não entenderia. Enfim, eu acho que tem... Eu não tenho nenhum chauvinismo. Agora, uma coisa é você trazer até um atleta estrangeiro para estar em um time de esporte coletivo, para ser um algo mais, para ser a cereja do bolo. Outra é você importar um bando de atletas, de esportes individuais, com os quais nós não temos nada a ver. Você nunca... Eu garanto que você nunca foi ver uma prova de autorotifilismo. Desafio alguém aqui nessa mesa... Às vezes, a gente faz esses desafios e perde. Não, meu pai era autorotifilista, eu ia sempre. O seu pai, você ia ver? Não, você foi ver. Não, é que eu sou amigo de infância do técnico da Bete do Peso. Tá, está vendo? Vou fazer um filme sobre ela. Ainda bem que eu avisei. Não é a primeira vez que isso me acontece. Fala, desafia aqui alguém, eu não sei o que vai fazer. Olha, eu... Você se desmoraliza. Está certo. Mas não tem nada a ver conosco. Entendeu? Então, o que vai ficar? Não é para ficar. Ele está trazendo os ucranianos. Não é para ensinar. É para ganhar a medalha. É para ganhar a medalha. E aí não tem graça. Não tem graça. É isso que eu acho. E eu me lembro do Zabu já no paulistano. E, de fato... Foi técnico, depois também no paulistano. E, de fato, ele significou um up no polo aquático e tal, de sempre as piscinas estarem lotadas. Só durante o tempo que jogou, né? Não é para ganhar o legado dele. Eu falei nenhum. Que é um mau hábito nacional, né? Quer dizer, de não perseverar, das coisas desaparecerem. Para mim, os exemplos mais claros são esses exemplos que a gente tem no tênis, por acaso, com uma mulher e com um homem. A Maria Esté e o Guga. Quer dizer, você viu, eu vi, todos nós vimos na época do Guga, tinha moleque pondo o barbante de um poste ao outro na rua para jogar tênis, com raquetinha. O tal estímulo que o Guga estava promovendo. Mas não houve uma política para aproveitar isso. Porque essa é uma das coisas das quais eu sou convencido. Brasileiro gosta menos de esporte do que de ganhar. Quem quer que seja o brasileiro que esteja ganhando, tem audiência. Isso a gente viu na Fórmula 1. De repente, o Brasil virou o país da Fórmula 1. O Jack Stewart perguntava o que tem na água do Brasil que faz Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Zé Carlos Patti, Ayrton Senna. E agora você tem visto, cada vez menos gente vai a Interlagos, a TV Globo deixa de transmitir grandes prêmios e tem jogo de futebol concorrendo, coisa que não fazia antes. Porque a gente gosta de ganhar. Até a célebre piada do Mequinho jogando com o Kasparov no Palácio de Moscou, silêncio absoluto no público, de repente houve-se um grito. Come a rainha desse gringo, Mequinho! Era lá um brasileiro, um pacheco, era lá um pacheco torcendo para o Brasil. Eu duvido que isso aconteça no autofilismo. É capaz de acontecer, mas vai ser difícil. Alguém vá lá, vai fazer o autofilista se borrar no calção, se der um grito desse. O Juca, eu queria, enfim, um comentário seu sobre essa questão dos esportes individuais. Você acompanha, enfim, e são mais populares os esportes coletivos, e a gente vai estar fazendo esse filme onde tem uma atleta competindo sozinha. Como é que você vê isso? É diferente? O maior cúmplice é o técnico? É. Que impressão que você tem? Olha, quer dizer, primeiro o seguinte, nós brasileiros gostamos mais dos esportes coletivos e dos esportes coletivos com bola, mas vou te dizer, o grande momento de uma Olimpíada, mas disparado, é o ápice da Olimpíada, é o auge do esporte individual, que é a corrida de 100 metros. Não, os 100 metros rasos. Você não faz ideia, se é que você não faz, vai ver se também faz. Como aconteceu, vi acontecer de novo agora, tinha visto acontecer em Barcelona e vi acontecer agora no Estádio Olímpico em Londres. Você tem 80 mil pessoas no estádio, na hora que vai dar o tiro para o nego, para os caras correrem, é um silêncio, mas é um silêncio que se mantém durante 10 segundos, que é o tempo que o... Menos, não é? É o tempo que o jamaicano percorre aqueles 100 metros. Todo mundo prende a respiração. E a ovação em seguida, é um negócio, a sensação que você tem... Confesso que eu lamento ter tido essa sensação só duas vezes na vida, porque é como se a vida parasse, é como se o mundo parasse. Eu te diria, eu vou exagerar, é uma coisa até rejuvenescedora, porque você fala, deixei de envelhecer 10 segundos. Entendeu? É impressionante. É impressionante. E cada competidor individual tem essa sensação dentro de si, na hora em que está competindo. É evidente que uma coisa é o que desperta a atenção de mais gente, outra coisa é o que pode não despertar a atenção de ninguém, a não ser a do próprio atleta e do seu técnico. Mas, Juca, sabe que a Kátia... Desculpa, a Kátia Rubio estava ontem aqui, a pesquisadora. Sim, eu vou amanhã. Ela falou que o que os atletas mais sentem falta é desse barulho depois da prova. Sim. É o que eles sentem mais falta do que... Sim. Você imagina o que é você tentar cinco vezes saltar um sarrafo no salto com vara, conseguindo o quinto, e bater o recorde. E o estádio todo... Porque, nesse aspecto, os estádios de atletismo são muito generosos. É claro que torcem para os seus nacionais, mas aplaudem a façanha de quem quer que seja, que cometa uma façanha. Então, eu acho que é isso mesmo. E você tem diversos depoimentos, até do Guga. O Guga te conta dele procurando o larri com os olhos. E você sabe que, é uma bobagem, o técnico não pode dar instruções no tênis profissional, fica lá em cima. Claro que os caras têm sinais combinados, é evidente. Mas é um pouco o chamar a minha mãe. Você sabe que, dos depoimentos mais impressionantes que eu já ouvi na minha vida, até outro dia escrevi sobre isso, porque, infelizmente, ele acaba de morrer. Foi do Pedro Rocha, que jogava futebol, esporte coletivo. O Pedro Rocha me dizia, me disse uma vez, que duas vezes na vida dele, ele pediu pela mãe no estádio de futebol. A primeira, ao subir as escadas do Estádio Nacional de Montevidéu, para fazer, aos 17 anos de idade, o seu primeiro clássico penharói nacional. Diz que, na hora que ele entrou no gramado e viu o Estádio Nacional lotado, ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero a minha mãe. A segunda vez, já consagrado, indicado pelo Pelé como dos cinco melhores jogadores do mundo, Copa de 1974 na Alemanha, jogo Uruguai e Holanda. O Uruguai dá a saída, bola no pé dele, que era o grande maestro do time uruguaio, diz que na hora que ele pisa na bola e olha, vem quatro caras e um toma-lhe a bola.